Me diga o seu nome completo? Daniele Gomes Fernandes de Souza 28 anos? 28 anos Casado, tem filhos? Não, solteiro, sem filhos Você disse que descobriu quando que estava com esses seis níveis? Em novembro do ano passado Através de amizades, seus pais, quem foi que alertou você? Foi uma prima minha chamada Marlene Ela desconfiou quando, às vezes, eu falava, me exatava, eu ficava estressada, né? Do meu lado direito ficava muito volumoso, né? E ela sempre dizia, Daniele, vá cuidar, sabe o que é isso? Porque não é normal quando você se agita, o seu pescoço fica muito alto do lado direito e tal Não, não sentia, desde então não sentia nada, era bem silencioso Aí só que, eu comecei aí, eu fui procurar porque tive insônia, né? Estava passando de três dias sem conseguir dormir E porque começou a sair umas manchas, umas roxas em mim, umas manchas roxas em mim E minha mãe que percebeu Aí foi que ela que foi pedir até atrás de mim No entanto, eu não queria que eu não sou muito de procurar médico Aí, quando eu fui, consegui, fui pro PAM Consegui no PAM, mas doutor cabeça e pescoço E lá quando foi, ele olhou pra mim e aí estava suspeita da tireoide Ele disse que era tireoide Fez lá uns prezes, um estoque em mim E ele deu a suspeita de ser, dessa minha tireoide ser o caroço, né? Do lado direito do bolso, como é que eles falam, ser maligno E lá no momento ele pediu os pré-requisitos que pede, os exames Pra ter certeza mesmo, pra confirmar e tal E assim ele pediu, aí fez, eu fiz, né? Liguei, fiz logo, pra votar logo, pra ter logo a certeza Que foi o exame de sangue e a ultrassomografia Ultrassomografia e o Raul X Um bateria de exames, de exames de exames É Você recebeu o resultado, levou pra apresentado Fui, aí quando estava com todos os irmãos E ele convidou os seis nódulos? Confirmou, confirmou mais Que no entanto, ele só tinha um direito, né? Os outros não amostravam que o direito era maior Era mais visível Aí foi quando ele viu Na ultrassomografia, comprovou que eu tinha seis Mais, porque não sabia, né? E a urgência de fazer a cirurgia? A urgência, porque ele disse que Não é normal, por meu módulo direito Está muito evoluído assim por questão da minha idade De dizer que é muito novo, que isso dá em pessoas já com a idade um pouquinho avançada E as modificações que tinha as minhas hormonais, né? E outras coisas que eu comecei a sentir Que era insônia, as manchas Estresse Privação Cansaço Assim, mas não cansaço de De fadiga Cansaço pulmonar mesmo De respiração Era consequência Poderia ser consequências disso E assim, ele me passou para outros métodos Que é tanto que ele me passou também para o método de pulmão Estou fazendo tratamento Também comprovei que estava com asma Muito agressiva E poderia ser por conta disso E tudo Toda a vida que ia Pensava que ia dar um resultado melhor Fiz a punção, né? Ele pediu a punção De três nódulos Que ele suspeitou Depois que viu a ultrassonografia E pediu para mim Refazer a ultrassonografia Com outro médico Porque a da primeira O médico não tinha dado O laudo específico Né? Porque Aí eu fiz outra ultrassonografia Com o doutor Não estou lembrado o nome dele Então, você fez a ultrassonografia Fez com outra pessoa Confirmou os exames A partir daí você passou a trabalhar Essa questão da campanha Para fazer a cirurgia Precisando do quê? Da cirurgia E também para terminar Alguns exames Que ainda faltam Ainda faltam os exames Qualquer exames, você lembra? Eu tenho um Eu tenho um do Do pulmão Né? Que Mas isso aí Faz só com o médico Mesmo Só que está impedido Por conta do coronavírus Eu fui para uma consulta Com ele Ele não realizou No dia que eu fui Sim Porque a máquina Ele disse que tinha atendido Sete pessoas com coronavírus E não ia fazer isso em mim Porque eu não tinha corona Graças a Deus Nunca comprovou E alertou os riscos Aí ele falou que Eu fui em fevereiro Para ele Ele disse Olha, você liga No início desse mês Agora, né De março Para comprovar Para ver se eu vou voltar A realizar esses exames Para marcar o seu E fazer logo Para ter a sua liberação Da cirurgia Né? Aí quando eu liguei Lá na pastinha Aí quando eu liguei Aqui é um dos Aí só que Quando eu liguei lá Para saber se ele Voltou Estava voltando A realizar o exame Disse que não está Por conta desse novo surto Que está tendo Isso Aí tem esse exame Que dele Pronto E o outro Que falta Eu vou fazer Um dia antes da cirurgia Que é com o meu médico Cirurgião mesmo Que eu não sei dizer Não, porque é um dos nomes tão complicado Eu vou mostrar o operatório Na verdade Você vai fazer tudo isso aí Esse que você está precisando aqui Esse que você vai mostrar aí agora É o que tem a restrição Dado do pulmão Não Qual é o que tem aí A requisição do médico Dizendo que você precisa Fazer os exames Fazer tal exames Você já fez tantos exames Que me parece que você perdeu A conta aí já Já Fiz muito Muitos daqui Eu fazia assim Por questão Mãe está lá na minha gaveta Vai lá procurar Porque é assim Esses daqui Eu já fui Fiz tudo particular Porque dava a data do retorno Para o médico No SUS não tinha marcado Aí eu não iria voltar com ele Sem ter nada em mãos Dizendo Oi doutor Não fiz E a gente Correu atrás A gente fez campanhas Aqui no bairro Com a igrejinha Sim De feijoada A gente fez De sorteio De um kit Da Natura A comunidade Ajudou para pagar Esses exames Aqui Fora A minha família Ajudou Minha irmã Hoje você está Prezando do que? Você está parada em que? Hoje está prezando Esse outro exame Que você falou? É Eu tenho os exames Por correr De questão da cirurgia Porque Quando eu falei com E a cirurgia será feita Na oncologia? Não Vai ser no Wilson Rosado Porque o meu médico Ele Mas é via SUS? Oi? É SUS? Estamos tentando Para ser pelo SUS Né? Mas o que não puder O lado você está Antecipando o exame Porque é para poder Ficar mais rápido Não é isso? Porque Por conta do atraso Né? Porque demora muito E questão dessa Está sendo priorizado Muita questão do COVID É Aí está muito atrasado E o meu médico Deu um prazo No máximo Quando ele me deu Em dezembro Que eu era Para mim No máximo Era quatro meses É só até abril Para eu ter que realizar Essa cirurgia Né? Então até agora Ainda tenho alguns exames Tenho esses dois exames Para fazer Tem um risco cirúrgico Também Mas está no postinho Para marcar Pelo SUS Para marcar também Ainda não foi marcado E E de tudo isso De questão Para marcar logo Para ter Talvez possa ser Que eu precise De um leito de UTI E Por conta do coronavírus Talvez não estivesse disponível E De opção De De fazer o particular Se for preciso Mas só se for preciso É tanto que Às vezes na companhia Eu não exijo Não destendo Meio valor Em tese Você está precisando De recurso Para concluir os exames Apresentar ao médico E chegar no procedimento cirúrgico E você ainda não tem a certeza Se vai ser pelo SUS Ou talvez você tenha que fazer Particular Porque não há tempo De ficar aguardando A marcação Tal Aquela coisa toda Não é isso? É Assim Eu queria pedir Qualquer tipo De contribuição Que for possível Para a questão De Realizar Tantos exames Que faltam Por questão Do SUS Realmente Demora muito E do questão Da minha cirurgia Para Adiantar Pelo tempo Da estimativa Que ele deu Que eu Poder precisar Quer dizer Que eu preciso E já está chegando Nesse prazo Que é em abril No máximo Abril Se fosse possível Já era para eu ter Tido feito Esse mês Né Mas Ainda faltam Exames Três exames Para fazer Um Está Tipo Parado Por conta Do COVID E Não tem Por conta Desses problemas Que é do meu pulmão Do peminologista Porque ele tem que liberar Por questão Da anestesia De ser geral Não faz de RAC Essa cirurgia E Por questão Que o meu nódulo Do lado direito Ele cresce Constantemente Quando eu descobri Eu estava com 4,75 E hoje Eu já estou com 10 E ele está Empurrando a minha traqueia Está Dificultando Minha funcionalidade De respirar E ele está Evoluindo De descer Para o meu seio Direito Ah, esse risco Se não fizer logo A cirurgia É Os riscos É disso De questão De Possa ser que Prejudique O meu seio Eu preciso Fazer uma retirada Né Dele Para Tirar de todo O mal que for possível Né Que Por conta da cirurgia Que possa acontecer Cirurgia não Da do Do nódulo Enfim Precisa que a cirurgia Seja feita o mais breve É Urgente Portanto Os exames Precisam ser o mais breve Possível E você precisa ter apoio Para que possa custear Esses exames Um possível apoio Para essa cirurgia E um possível pós-cirúrgico Não é isso? Exatamente Qualquer valor Continha para fazer Por questão de correr logo Para Não se agravar Se tornar Uma coisa Pior De ser Possa Estimular problema Em outro órgão Meu Que é o seio E isso é uma coisa Mais complicada Para não complicar E por questão Da urgência Mesmo De eu ter De fazer Essa cirurgia Mesmo Enquanto O que eu posso Fazer pelo SUS Eu vou Mas por questão Desses atrasos De demorar muito Eu faço ajuda Por questão disso Dos exames É E o que for possível Para Se não chegar Ader tempo Pelo prazo Que eu tenho De fazer pelo SUS Conseguir fazer Quem sabe Particular